Olá! Na edição dessa segunda-feira do TV Esportes, você vai conferir Marcelo de Moliner e Orlando Luz conquistam um título de duplas no Open de Tênis de São Leopoldo. Sojipana Jéssica Lima conquista prata no Grandes Lãs de Judô em Antalya, na Turquia. E aqui no estúdio vamos conversar sobre o programa Bolsa Atleta RS com Bruno Ortiz, diretor-geral da Secretaria do Esporte Lazer do Estado. Bom dia! Muito bem! Começando a semana, começando a segunda-feira. E não é mentira não, hoje é 1º de abril, começou abril. Muito bem! Teve festa gaúcha no Challenger de São Leopoldo de Tênis. O título de chaves de duplas do torneio ficou com Marcelo de Moliner e Orlando Luz. Marcelo de Moliner, o veterano de 35 anos, é de Caxias do Sul. Mais jovem, Orlando Luz, tem 26 anos e nasceu em Carazinho. Mas no Saibro do São Leopoldo Tênis Clube, a sintonia entre eles foi perfeita. E não deu outra. Triunfo gaúcho na chave de duplas da principal competição de tênis aqui do estado. A final aconteceu no sábado. Na decisão, de Moliner e Luz superaram a parceria formada pelo canadense Leon Draxol e o italiano Alexander Weiss, por dois sets a um, parciais de sete-cinco, três-seis e dez-oito, no chamado Super Tiebreak, após uma hora e quarenta e cinco minutos. Na verdade, a final foi o segundo jogo do dia para os gaúchos. Horas antes, na semifinal, eles bateram os compatriotas Fernando Romoli e Marcelo Zorman, por duplo 6-4. O título em casa rendeu aos campeões setenta e cinco pontos no ranking da ATP, além de dividir em um prêmio de 4.600 dólares. Os gaúchos voltam às quadras nesta semana, mas em torneios diferentes. E, lógico, com novos parceiros. De Moliner, ao lado do holandês Saint-Ferbeck, vai disputar o ATP 250 do Estoril, em Portugal. Já Orlandinho irá jogar o Challenger de Florianópolis com o pernambucano João Lucas Reis. Bom, agora aqui no TVA Esportes, a gente recebe Bruno Ortiz Porto, diretor-geral da Secretaria do Esporte e Lazer do Estado, e a gente vai falar sobre um programa muito esperado, que é o Bolsa Atleta RS, Bolsa Atleta do Estado, do Rio Grande do Sul. Bom dia, Bruno. Bom dia, Marcelo. Muito obrigado, mais uma vez. Eu agradeço. Marcelo, sempre uma satisfação falar contigo aqui, com essa audiência qualificada do TVA Esportes. Prazer estar aqui contigo hoje. Satisfação toda nossa em receber. E falar sobre esse programa, que era muito tempo esperado por atletas aqui do Estado. Tem o Bolsa Atleta aqui de Porto Alegre, tem algumas cidades também promovem também programas parecidos, tem do âmbito federal, mas no Estado era muito esperado. Como nasceu esse trabalho? Como é que foi justamente o trajeto para chegar então e agora, sendo concluído? Bom, o Bolsa Atleta, desde que o secretário da Arlei assumiu a secretaria lá em 2021, era o intuito nosso criar esse programa, porque é uma demanda muito antiga da comunidade esportiva do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, ao longo dos últimos anos, pela falta de capacidade de investimento nesse tipo de política, perdeu muitos atletas para outros estados, principalmente para Santa Catarina. E a gente entendia que, dentro dessa premissa do Darlei de levar o esporte para todos, o Bolsa Atleta era uma peça fundamental nisso. Então, ainda no final de 2021, a gente estruturou o programa dentro da secretaria. Ele é um projeto de lei, então ele foi aprovar na Assembleia. A gente encaminhou isso para o debate na Assembleia, ainda no ano de 2022, mas, em 2022, a gente tinha um impedimento legal de criar o programa, porque era um ano eleitoral. Então, em 2023, quando o secretário da Arlei retomou a frente da secretaria, a prioridade dele foi a gente encaminhar definitivamente para a Assembleia. Então, esse programa foi encaminhado no início de 2023. Teve um amplo debate dentro da Assembleia Legislativa, inclusive algumas modificações no programa, dentro da contribuição dos deputados. E, no final de 2023, ele foi sancionado pelo governador Eduardo Leite, o que nos possibilita agora estar finalmente lançando o primeiro edital tão esperado do Bolsa Atleta, do Rio Grande do Sul. Se concretizando, inscrições até o dia 5, estão confirmadas. Isso, até a sexta-feira agora as inscrições. Então, a gente vem recebendo muitas inscrições, já era uma coisa que a gente esperava. Porque, como é um programa que ele estava com uma demanda represada há muitos anos, então a gente... Então, foi muita, foi uma leva muito forte, então. Isso, e a gente já está... Até agora, até de manhã atualizei com a equipe, a gente já está com mais de duas mil inscrições, o que mostra que realmente tinha essa demanda muito forte no Estado por um incentivo adicional para os atletas. E a gente está muito feliz que ele, até o momento, está sendo um sucesso nas inscrições. E a gente, por mais que ele tenha demorado, por essas inscrições que eu falei, é importante ter um projeto de lei bem estruturado, ter o devido debate na Assembleia, ter o devido debate depois na regulamentação. Sim. Junto à Câmara Técnica do Pro Esporte. Porque eu já estive aqui, Marcelo, falando do Pro Esporte, né? Já. E é muito legal, quem conhece o Pro Esporte, saber que a gente está utilizando para o Bolsa Atleta recursos do Fundo Estadual de Sentivo ao Esporte. Legal. Então, a Câmara Técnica ajudou muito na regulamentação. Então, como tudo que a gente faz na Secretaria, é um trabalho de várias mãos, né? A gente escuta muito a comunidade esportiva e estamos chegando a esse momento bem confiantes do sucesso do programa. Rapidamente, como é que ele está formatado? Tem categorias? Ele tem uma prioridade do esporte educacional? Rapidamente, para a gente... O pessoal tem uma ideia, assim, de como está a hora de formatar. São 600 bolsas. E até assim, a gente sempre convida, né? Eu vou explicar aqui com o maior prazer, mas a gente sempre convida o pessoal a entrar no nosso site. O edital. esporte.rs.gov.br, ali tem a lei, tem a instituição normativa, que regulamenta a lei, tem o edital, que dá as características dessa edição, dessa primeira edição do Bolsa Atleta. Então, são 600 bolsas. A gente tem 300, isso é uma questão que está na lei, que a gente faz questão de estar na lei, de pelo menos metade do total de bolsa ser para o esporte educacional. Dentro do esporte educacional, a gente também prevê a importância do bolsa técnico, não só do bolsa atleta educacional. A gente tem depois as bolsas de rendimento, nacional e internacional, e também as bolsas olímpicas e paralímpicas. Tanto no esporte educacional como no esporte de rendimento, a gente também previu em lei que os para-atletas têm uma bonificação de 25%, que é um incentivo a mais que a gente quer dar para o para-desporto. Bacana. Bom, vale lembrar que a lei, como tu falaste, é uma demanda reprimida, tem muita gente procurando, que ele vem com o intuito justamente de tentar segurar esses talentos, que muitas vezes, como tu disseste, iam para outros estados, que tinham programas parecidos, mas ao mesmo tempo formar novas atletas, incentivar a formação de atletas em várias modalidades no Rio Grande do Sul. Isso também tem como esse objetivo. O Bolsa Atleta também chega com esse objetivo. Com certeza, a gente quer não só que as pessoas que praticam esporte e vivem do esporte possam se dedicar para o esporte, então é uma maneira de complementar a renda e manter as pessoas no esporte, mas também a gente sempre fala assim, todo mundo quer, a gente mais está em um ano olímpico agora, não é, Marcelo? Exato, tem várias modalidades chegando novas aí, muita coisa nova chegando. E todo mundo quer receber o atleta campeão em cima do caminhão de bombeiros e tirar aquela foto com a medalha. Mas a gente tem que se preocupar, para isso acontecer e continuar acontecendo no futuro do esporte do Rio Grande do Sul, a gente tem que se preocupar com a base, com o início do trabalho. Então, a gente quer incentivar muito os nossos estudantes atletas, aqueles que participaram do CERC, participaram do Paracercs, que foram para os Jogos da Juventude, para os Jebes, para as Paralimpíadas Escolares. A gente quer incentivar eles, mostrar a importância do esporte, dando uma renda complementar através do programa Bolsa Atleta. Legal. Bom, tem o Bolsa Atleta, mas agora em abril também tem o fórum, que é o Fórum Estadual de Formação Esportiva. Rapidamente, o que é esse fórum? O que será tratado nesse fórum? Quem pode participar? Qual é o público interessado para participar desse fórum? Eu queria aproveitar, só para fechar no bolso, só uma informação, como é o primeiro programa, o primeiro ano que a gente tem depois de muito tempo, por mais que a gente tenha estudado muito, feito um amplo debate, a gente sabe que podem ter pontos de melhoria, podem ter críticas, então, como a gente sempre fez a orientação do secretário da lei, a gente está sempre aberto a ouvir sugestões de como a gente pode melhorar o programa para cada vez mais o Bolsa Atleta do Rio Grande do Sul ser um sucesso. Sobre o Fórum de Formação Esportiva, ele vai estar acontecendo no dia 17 de abril agora, no Grêmio Náutico União. Aproveitar e deixar um abraço para o presidente Bing, para todos os mais de 30 mil sócios do Grêmio Náutico União, que estão de aniversário hoje, o clube tão tradicional do nosso estado, está fazendo 118 anos na data de hoje. E a gente, com muito orgulho, o Grêmio Náutico União vai estar de portas abertas para receber esse fórum, que é um fórum de formação esportiva, ele é patrocinado pelo Comitê Brasileiro de Clubes, tem uma parceria, um apoio institucional da Escritaria do Esporte e Lazer, e é para gestores do esporte das mais diversas áreas. Então, ele também está com inscrições abertas agora até dia 7 de abril. Também convidamos a entrar no nosso site, esporte.rs.gov.br, o pessoal vai ter toda a orientação lá. Já está na tela. E seja o... Olha que legal, está na tela ali. E o pessoal, tanto o pessoal das federações esportivas, dos clubes esportivos, essa cena dos clubes é muito forte no nosso estado, estão convidados a ir lá, se capacitar, ouvir ideias, ouvir informações, ter um debate legal. Vão estar os três embaixadores, o Lars Grael, o Emanuel do vôlei de praia, o nosso conterrâneo do Rio Grande do Sul, o André Ehlers, são os três embaixadores do Comitê Brasileiro de Clubes, vão estar lá no evento, além de uma série de informações superúteis para a comunidade esportiva. Então, é um evento gratuito, muito bem organizado. Nós, na Escritaria, já tivemos a oportunidade de estar nas edições em outros estados. Então, a gente convida todos os interessados, não só os gestores esportivos, mas todo mundo que gosta de esporte e quer se capacitar, está lá junto conosco, no dia 17 de abril, lá no Grêmio Náutico União. Show. Então, até sexta-feira, dia 5, Bolsa Atleta RS, até o dia 7 de abril também inscrições para o Fórum Estadual de Capacitação, que acontece no Grêmio Náutico União, dia 17. O pessoal se agendando, se programando. Bruno, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns aí pelo trabalho. A gente está sempre à disposição aí para trazer boas notícias do esporte. Show. Maravilha. Obrigado mais uma vez. Agora, vamos para as quadras da Liga Nacional do Futsal, pela segunda rodada da competição. Dois times gaúchos jogaram no sábado. A Sueva voltou a perder, enquanto a CBF empatou em casa. Na partida em Carlos Barbosa, os visitantes abriram o placar logo aos seis minutos com Dé, que concluiu para o gol depois de retomar a bola no campo de ataque. Na sequência, o time de Carlos Barbosa empatou depois de uma rebatida e finalização de Alves. Já no segundo tempo, os gaúchos viraram a partida em uma boa jogada pela esquerda e conclusão dentro da área do Tubarão, faltando quatro minutos para o fim. E as emoções foram até o final. Faltando um minuto para o fim, Marinho recebeu dentro da área e, já caído, concluiu para o gol de empate. Faltando um segundo, o Tubarão quase virou a partida, com uma batida de longe, mas a bola foi para fora e o placar finalizou em 2 a 2. Já a Sueva foi a Santa Catarina para se recuperar da derrota na primeira rodada, mas não deu certo. Jogando diante da sua torcida no ginásio do Centro de Eventos da UNOESC, o Joaçaba venceu por 4 a 2 e somou os primeiros pontos na competição. Já o time gaúcho ainda aparece zerado na tabela. Andrei e Vitor marcaram no primeiro tempo os gols que deram a vantagem catarinense antes do intervalo. Janiel ampliou logo no começo da segunda etapa e deixou os donos da casa ainda mais tranquilos na busca pela vitória. Gil e João descontaram para os visitantes. Vitor fez o quarto do Joaçaba e fechou a partida em 4 a 2. A atleta do clube gaúcho repetiu a final do Grand Slam de Tóquio lutando contra a canadense Krista Deguchi, na decisão da categoria leve, até 57 quilos. Menos de quatro meses depois de uma final histórica em Tóquio, Jéssica repetiu a dose e decidiu ouro na Turquia, mas foi superada novamente pela adversária. Apesar da derrota, a luta foi marcada por uma boa apresentação de Jéssica, que pressionou a campeã mundial até colocar duas punições contra uma no placar. Mas ao sofrer a segunda punição, Jéssica ficou pressionada também e precisou abrir ainda mais os golpes para buscar o ponto no Golden Score. Num contra-ataque, Deguchi conseguiu a projeção perfeita da brasileira e terminou o combate. Fala galera do Brasil, queria agradecer a todos pela torcida no dia de hoje, senti as energias daqui. Estou feliz com o meu desempenho de hoje, mas estou satisfeita. Minha segunda final é uma grande selva e acredito que estou no caminho certo para conquistar futuros voos. Com a prata, Jéssica conquista mais 700 pontos no ranking mundial. Ela é atual número 11 do mundo na categoria 57 quilos, em que o Brasil tem também Rafaela Silva como número 9. Quem estiver na frente garante a vaga para a Olimpíada de Paris. Nós vamos ficando por aqui, o TVA Esportes volta amanhã, meio dia e 15. Até lá, tchau, tchau!